Fala gente, boa! Tem uma novidade pra vocês aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ahê rapaz, chegamos aos mil inscritos Então galera Eu quero agradecer aí A vocês aí, todos vocês Que são inscritos aí no meu canal Né, pela essa força que deram aí Foi um ano aí Um pouquinho mais de um ano aí pra mim chegar aí Nesses mil inscritos E vocês sempre deram força Né, eu sempre Como eu sempre falo pra vocês Sempre eu faço as coisas aqui pra ajudar, né Eu gosto de ajudar, né Só que às vezes bate uma desmotivação Mas de vez em quando tem um de vocês Que vai na minha linha abaixo Eu deixo uma mensagem lá E isso aí fortalece muito aí pra gente Aí dá ânimo pra gente continuar Né, até porque é um trabalho que é 0,800 Aí eu não ganho nada, não cobro nada de ninguém também É mais pra ajudar mesmo E eu sou muito grato aí a vocês aí Que me ajudaram Me deram essa força aí Né E é isso aí galera Vamos continuar, vou tentar trazer sempre O melhor conteúdo aqui pra vocês Às vezes não é fácil Entre trabalhar Por exemplo, agora eu tô tendo que parar aqui Pra fazer o vídeo, né Então, mas aqui é muito importante Tinha que parar que é agradecimento Então É, galera aí eu queria Eu queria já falar pra vocês aqui também Uma mudança que eu tô fazendo agora Né É, eu Agora em janeiro eu tô deixando Manaus Eu tô indo pra outras terras Eu tô indo pra outras terras Buscar Buscar É Novos horizontes Tentar a vida no outro canto, né Não tô dizendo que aqui Aqui tá Eu não consegui Aqui sim, consegui Tinha casa própria Tudinho Meu carro Mas Aí a gente pensa Aí quando a gente ainda tem filho pequeno A gente ainda pensa sempre no futuro Dos nossos filhos, né Então a gente quer sempre um pouquinho a mais Tem que tentar subir um pouquinho o patamar Eu sempre falo pro meus patamar Desculpa aí gente Que hoje a minha rinite tá Ou tá bom Liga a câmera Liga a câmera E começa a Começa o Funga-funga Eu falo sempre pro pessoal lá do grupo Às vezes a gente A gente almoça sempre junto A maioria dos dias, né Todo dia a equipe almoça junto Mas nem todo dia Todo mundo consegue almoçar com a equipe, né Então fica tendo uma Rotatividade ali Uma vez um parceiro tá Outro não tá Às vezes é outro parceiro Então eu falo sempre pra eles aqui, ó A gente sempre procura um restaurante de 10 reais Mas a gente não tem sempre Tá procurando sempre de 10 reais Porque a gente vai tá sempre aqui Num patamar de 10 reais, pô Cês tão me entendendo? Então às vezes a gente vai pra um restaurante Que é 15 reais, né Aí no sábado tem o que é 20 ou 25 Porque o ambiente é melhor A qualidade da comida é melhor Mas você pode Você começa a fazer essas esticadinhas aqui, ó Aí você começa a dar uma esticada E aos poucos Você já tá subindo o seu patamar Seu nível de Seu nível, como é que se chama? É o nível É financeiro, né Porque você Quando você prova de uma outra Uma outra situação Né, de um patamar mais alto Você vai querer sempre almejar Tá naquele patamar ali Mas se você quer tá sempre no de 10 Você vai sempre tá aqui embaixo no de 10, entendeu? Então eu falo pra ele É igual uma teoria Que uma vez eu vi um cara falando bem assim Você é um peixe Você tá num aquário Você tá ali preso aqui nesse aquáriozinho aqui, ó Né, um aquáriozinho desse tamanho Assim, aí você Né, explorou aqui, ó Aí pronto Tu consegue viver aí Daí tu não vai passar A não ser se tu pular pra um aquário maior desse aqui, ó Aí tu tem mais horizonte pra te entrar Né, pra te explorar Pra te, né E se tu entra pra um outro aquáriozão Entendeu? Se tu dá um pulo numa piscina Né? Se tu dá um pulo numa piscina Aí É bem, bem maior, né Então assim Sobe Sobe o seu nível financeiro também, né Então você vai se adaptar A tá naquele ali Aquele patamar ali de Né, de A sua classe social, né Então Às vezes a galera rala aqui Quando tu Tu vai pra uma coisa mais chique Mas é assim São mudanças pequenas No nosso dia a dia, entendeu? São mudanças pequenas No nosso dia a dia Que vão contribuindo Então Começa assim Eu sei que tem família Né Uma vez no mês Você pega a sua família Leva pro cinema Mulher e filhos Ou vai pra um parque Né? Porque a maioria da galera Não costuma fazer isso aí Depois vai virar já Uma rotina sua Você já passa a fazer duas vezes No mês De quinze, quinze dias Aí depois você já leva Pra outro canto Depois você já vai querer Planejar uma viagem Né? Mas a gente tem que sair Daquela mesmice De De auto economia Né? Porque você tá trabalhando Você tá trabalhando Pra se sustentar Mas você também tem que ter Um pouco de lazer Isso aí Isso aí é muito bom Pra 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 sua vida Né? A vida financeira Né? A sua vida conjugal Tem que tá aumentando Né? Não é só trabalho não Tá? Então galera Eu tô enrolando aqui Mas eu tô querendo Eu vou já chegar lá Eu tenho que contar Umas historinhas Pra poder externar O que eu quero Passar pra vocês aí Um tempo atrás Eu Antes de eu ser Uber Eu já falei aqui Em alguns vídeos Que eu tinha um emprego Era gerente de contabilidade Numa fundação Trabalhei lá Por dez anos Mas eu comecei Como motoboy lá Aí eu sofri um acidente Uma D20 me atropelou Passou por cima de mim Na moto Eu tava na moto Ela passou por cima de mim Aí eu quebrei meu braço Minha perna Aí eu fui Fui trabalhando No arquivo Aí eu Fiquei encostado Tantos anos Um ano e meio Aí eu fui lá Implorei pra entrar Pra voltar a trabalhar Porque eu tava entrando Em depressão Com sete meses De encostado Aí eu entrei lá No arquivo Fui trabalhar no arquivo Aí eu fui subindo Fui subindo Fui subindo Basei A sair do arquivo Indo pra arquivar Nos Nos setores Depois a contabilidade Abriu uma vaga Pra ter um arquivista Lá E eu fui Fiquei com essa vaga E fui crescendo Fui crescendo Fui crescendo Fui crescendo Graças a Deus Cheguei lá A um patamar bacana E do jeito que eu tô falando Aqui eu aprendi Com as pessoas lá Eu era acostumado A frequentar Comer só em churrasquinho De gato Mas aí meus colegas Começaram a me levar Pro shopping Então eu já tava Meridando no shopping Quando eu bebia Eu só bebia Vou dar um exemplo Quando eu bebia Eu só bebia Sem botequinho Assim De bairro Aí fui beber Em shopping Então Só entendeu Só pra ter uma noção Aqui do Como a gente vai mudando A gente vai sempre Querendo alcançar Melhorando um pouco A nossa vida Né E então Por isso Hoje eu tô fazendo Essa minha mudança Né Chegou aqui Aqui em Manaus Chegou agora Pra mim Eu tô me sentindo Que o meu aquário Tá pequeno Né Eu amo a minha cidade Eu gosto muito de Manaus Gosto do povo daqui Assim Né Mas só que Chegam umas coisas Tá me irritando E eu acho que eu tenho que Pular Eu sou assim Eu não sou de ficar muito tempo Parado no lugar Eu 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 Quando eu morava alugado Eu ficava aqui Me chateava Eu ia embora Aí eu Eu construí uma casa Que não vive No Zubi A minha mãe me deu terreno Depois deu um probleminha lá Eu vendi Fui morar alugado de novo Aí eu comprei uma casa depois De um bom tempo Comprei uma casa no Grande Vitória Aí demorou um pouquinho A gente tava assim Aí a minha mulher Tava com probleminha Né De depressão Aí a gente saiu Alugou lá A gente veio morar alugado No São José Depois Passou um tempo Voltou pro Zubi Pro Grande Vitória Depois peguei Eu fui pro viver melhor Né E toda vez que eu não faço Essas mudanças A minha vida Ela pula mais um pouco Né Tanto eu como minha esposa A gente saiu do Grande Vitória A gente foi pro viver melhor A gente progrediu muito Na nossa vida Né Porque É uma mudança Aí tu Tu se anima E tu começa a correr atrás Se eu ficar sempre Não tô dizendo aqui Que você tem que estar Vendendo sua casa Entendeu Eu tô falando da minha vida Aqui Como é que eu sou Eu não sou Eu não gosto de jogar Dominó Porque eu fico muito tempo Pensando ali parado Eu tenho Eu não sei te explicar Mas isso fica na minha cabeça É muito tempo Raciocinando parado Eu gosto de estar agindo Entendeu É invocado Mas eu jogo bem dominó Tá Eu dou muito capote na galera Então Por isso Né E a gente Eu conversando Eu e minha esposa Há muito tempo E a gente Já tava com a intenção De sair De Manaus E morar em outro lugar Né A princípio A gente ia pra Portugal Só que Graças a Deus Na época Eu não consegui vender Meu apartamento Né Porque Lá em Portugal Começou a ficar difícil As coisas E foi muita gente Pra lá Do Brasil Pra lá Muito brasileiro E inflamou E lá O aluguel Era 200 reais 200 euros 200 reais 200 euros 250 euros Um apartamento Com 3 quartos 2 quartos Entendeu E com O inchaço De pessoas Indo pra lá Ao mesmo tempo Os portugueses Cresceram os olhos E hoje Um apartamento Lá É 600 euros 700 euros Né Quanto mais Pé da cidade Maior E o salário É 800 e poucos euros Né Então Viveu a pandemia Tudo ficou difícil Graças a Deus Não deu certo De eu vender Minha casa Mas aí Deu Foi Botou na minha cabeça O Brasil A gente não precisa sair do país Né E foi quando Eu fui em Curitiba Em fevereiro Eu comecei a A gente foi pra Urubu Cevá lá Tá A gente foi lá Naquele passeio lá Urubu Cevá Meu amigo aí Me deu uma força Meu amigo Otávio E E a gente foi lá Conheceu Curitiba Minha mulher se apaixonou E eu vi ali Eu digo Pô é isso que eu quero Qualidade de vida Né Eu gosto muito De Manaus Mas aqui A qualidade de vida Você sabe Que a gente não tem Aqui a gente Trabalha 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 Olha só A gente tem 24 horas No dia Dividido em 3 partes 3 vezes 3 3 vezes 8 Dá 24 horas Né Então assim A gente tem 8 horas Pra dormir 8 horas Pra te Doar pra um trabalho Fazer um contrato Pra te ter O teu lucro Tua renda Teu sustento Então Tu trabalha 8 horas Tu tem que dormir 8 horas Pra descansar Trabalha 8 horas Sobra 8 horas Pra te dividir Entre a família Estudar Fazer o que Tu quer fazer Rejeitar teu carro Tu tem 8 horas Só que o cara Que não tem uma condução Ele vai pro trabalho dele Ele trabalha 8 horas Mas o que O que vai de ônibus Ele leva 2 horas Pra chegar de ônibus Então 2 horas 2 horas Pra ir 2 horas Pra voltar Então Ele vai roubar 4 horas Ou Do sono Ou Ele vai roubar Do Do dia dele De lazer Do momento dele De 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 lazer De contração Com a família Né Porque foram 2 horas a mais Ou então Né Ou então Ele Não Mas ele não tem Como o cara Trabalhar menos E quando o cara Pede pra te fazer Extra Tu vai tirar Mais horas De lá Então Aquela tua hora De lazer Tu já não tem Mais 8 horas Tu já vai ter Só 4 Né Aí se tu for fazer Hora extra Tu já vai tirar Do sono Então Funciona assim Hoje Aqui em Manaus A gente tá assim Então por isso Que eu Tomei essas decisões Eu quero sair Eu quero conhecer Outras áreas E eu vou tentar Entendeu Então Eu tô pulando Do meu aquário Aqui Pra um aquário maior E é isso aí Galera Então vamos lá Vamos tentar Nossa vida Né Eu quero sempre O melhor Pra minhas filhas Pra minha Pra minha família E vamos lá Tentar Né Agora sim O pessoal Fala assim Tu é doido Tu vendeu tua casa Vendi minha casa Vendi Meu carro tá quitado Vou levar o carro Vai começar Porque tu tem uma coisa Em vista lá Tem Uber Uber Dá essa facilidade Você mudar a cidade Você pode trabalhar De Uber Eu só vou ter que Mapear a cidade todinha Ver áreas que eu posso entrar Que eu não posso Locais Locais Todo esse mapeamento Que eu levei aqui Em Manaus Que eu sou de Manaus Mas eu levei aí Uns 6, 7 meses Pra conhecer Manaus Todinha Porque uma coisa É tu pegar Só Cosme Ferreira V8 Djalma Constantino E outra coisa É tu pegar daqui Do Tu pegar ali Do lado Da Rodrigo Otávio Varar por dentro Do Petrópolis São Francisco Pra sair lá Na cachoeirinha Né Cortar por dentro De bairro Hoje aqui em Manaus Eu sei qualquer caminho Entrando por aqui Saindo por ali Pra onde eu quero ir Né Porque Foram Trabalhando Trabalhando Então Esse é o trabalho Que eu vou ter lá Né Mas se Deus quiser Deus tá sempre comigo Tá sempre à frente Todos os meus planos Eu boto na Deus no controle Né Tanto é que eu levei Dois anos Pra vender meu apartamento E ele E eu consegui vender No momento certo Eu vou em janeiro Que é o mês Que é morto Mundialmente No Uber Né Todo mundo sabe Mundialmente Então É o tempo Que o carro vai Vai levar 15 dias Pra chegar lá Aí é o tempo Que eu Eu vou chegar lá Eu vou correr Atrás de documentação Porque lá tem A legalização Com a prefeitura Tem que tirar carteirinha Pra poder rodar Entre São José dos Pinhais E Curitiba Que é o São José dos Pinhais É outro estado Porque é bem colado Né Então Vou ter que correr Atrás disso aí A gente vai correr Atrás de um De um De um De um De um Aluguel Né Tudo isso daí Mas Eu tenho pessoas lá Mas eu não Tô contando com eles Lá não Eu Eu e ela Vamos A gente alugou um hotel Chegar lá Vamos ficar no hotel Até achar a casa E se Deus quiser Vai dar tudo certo Aí eu vou botando aí Minha trajetória aí Pra vocês Como é que eu vou fazer Pra levar o carro Como é que a gente vai fazer Quando chegar lá Né Porque eu já falei Com alguns amigos Alguns amigos já Tem essa Tensão de ir também Né Não quero incentivar ninguém A pegar e ir embora não Mas A minha vivência Vai ser essa Entendeu Então Pra quem Já tem esse pensamento Aí também Eu Vou tentar ajudar Dessa maneira aí também Vou continuar lá Como Uber Né E Os vídeos não vão parar não A gente vai continuar aí Vamos dar Prosseguimento aí Continuidade No nosso trabalho Mas eu conto com vocês Sempre pra tá compartilhando Sempre tá Mandando ideia Me ajudando aí E referente aos Os A Os mil inscritos Eu tava falando com o pessoal Lá no grupo do WhatsApp Pra gente se reunir Vamos marcar aí Uma data aí Pra gente se reunir Num local Numa praça Não sei Pra gente se encontrar lá Que a moçada já tava Se interagindo legal lá Né Mas pra se conhecer pessoalmente A gente troca umas ideias lá Fazer um negócio bacana Lá de descontração Pra nós aí Beleza Se você dá Não Participa lá No nosso canal Lá do nosso grupo O link tá na descrição Desse vídeo aí Não esquece Ajuda aí Compartilhar esse vídeo Pra gente crescer Cada vez mais Pois é galera Então Por enquanto Vai ser isso aí Tá Nós vamos É Eu tinha mais história Pra contar aqui Mas O vídeo vai ficar Muito longo Então Eu conto Numa outra hora Beleza galera Então fique com Deus aí E Até a próxima aí Fui Fui